Oi gente, vamos falar sobre um assunto que muito me interessa, que é transtorno alimentar e psicologia. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de falar nesse assunto. Trazendo uma reflexão para vocês, falando que nos dias atuais nós estamos cercados de informações que falam sobre o corpo perfeito. E quem falou que o corpo perfeito é o corpo magro? O corpo perfeito é o corpo que você habita, independente do formato que ele tem. E para ele ser perfeito, ele precisa dentro dele ter uma pessoa feliz emocionalmente também. Em alguns casos a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso trazem consigo questões muito relevantes, como por exemplo as comorbidades físicas. E a gente precisa entender profundamente quais são as consequências emocionais que essas condições trazem para as pessoas. Então o que a gente faz? Bom, vocês sabiam que o alimento não é o único responsável pela obesidade? Pois é. Além dos fatores genéticos, também existem alguns outros fatores, como por exemplo ambientais, acerca da obesidade. Então a gente vê que infelizmente a nossa sociedade está adoecendo psiquicamente, a nossa sociedade está adoecendo organicamente. E nessa perspectiva, os aspectos emocionais têm sido considerados muito decisivos para o desencadeamento da obesidade e também de alguns transtornos alimentares, como por exemplo a compulsão alimentar. Então a gente faz uma analogia de que a compulsão, ela geralmente é associada a indivíduos que apresentam, por exemplo, maior propensão a quadros de vulnerabilidade psicológica. Que são, a gente pode citar, alterações de humor, ansiedade, baixa autoestima, entre outros fatores também. E na perspectiva da psicologia, falando um pouco da linguagem, né, da abordagem cognitiva comportamental, eu entendo que eles têm mostrado uma larga contribuição para essas pessoas que apresentam essas questões. É uma linha de atuação fundamentada, por exemplo, a partir do pressuposto de que um sistema de crenças da pessoa que é disfuncional está relacionada 100% ao desenvolvimento e a manutenção, por exemplo, da compulsão. Então, dessa forma, a TCC, ela consegue aplicar várias técnicas cognitivas com foco na modificação desses pensamentos distorcidos das pessoas. E nós conseguimos reestruturar as crenças supervalorizadas associadas ao peso, associadas à imagem corporal, entre outras associações também. E outros aspectos que se mostrarem necessários também, de acordo com cada pessoa. Então, esse é um tema super complexo, que existem muitas lacunas ainda para serem fechadas. E, além de outras possíveis formas também de direções terapêuticas, eu aconselho muito sempre, todos os meus pacientes, que se julgar necessário, procurar, além do psicólogo, uma equipe multidisciplinar. Então, médicos, nutricionistas, para que juntos vocês possam se aprofundar acerca da situação, trazer mais e melhores resultados também para o seu momento de vida. E, assim, ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. E, principalmente, com saúde emocional. Tá bom? Beijo! Espero que vocês tenham gostado do tema. Tchau! 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 Tchau!